Música 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 e de todos os vídeos que ele colocou em cima de uma categoria de palhaço, como se melha a pontuação. Let's get the word of God from the book of John chapter number 5, versículo number 3, number 5, ancha ele não é uma chelada de uma categoria de palhaço, que é uma categoria de palhaço. Aisha, vamos ver John 5, versículo 3, versículo 5. . Eu quero falar sobre o assunto hoje 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 Amém Eu quero falar sobre o assunto hoje Amém 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 Nós estamos indo e nós estamos muito mais perto. Closer e closer, nós estamos indo para Deus. Não Deus nos vem. Não Deus nos vem. Muita esplotida! Man já não vem de 90 dias horas, não é só Deus chegar para líderes. Nós estamos indo agora na nossa vida, né? Nós estamos lutando das naima. Nós estamos lutando das novas mudanças. Nós estamos lutando de 2 milhas aí, nós estamos lutando para cada ano. Nós começamos a viar do mundo. In the prayers, fasting, saving God, we are beginning to spare the waters. When you spare the waters, the blessings of God will fall upon you. And this is the case. The presence of God began to move when the angel of the Lord appeared. I will go to the prayer of the angel of the Lord. Let us begin first and expand more about the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. When I want you to bear, you bear until the substance in your waters catches fire. Amém. 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 É muito perigoso. Aleluia. As muito as nós falamos sobre o presente do Senhor, nós não podemos falar sobre o presente do Senhor e esquecer sobre os anjos. Amém. 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 I am teaching revelations that your body because it's made of water, you need to ensure that you move it. Move your body from one point to another. Amém. But the angels whom you have they are activated. Amen. Amém. 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 For, quem ferram o espaço à morta, eles vão se amar. Mas for, quando Você tem que ser um ful, no meio da sociedade, você tem que ser um ful, no meio da sociedade. Então, o que eu digo para vocês, eu estou louco, é o dia, é o dia, é o dia, é o dia. Por que eu estou fazendo isso? E eu digo que eu estou vendo a Deus. É por isso que eu estou louco. Eu estou louco em minha vida. Eu estou louco em minha vida. Então eu estou louco em minha vida. Eu estou louco em minha vida. Eu estou louco em minha vida. Eu estou louco em você. Eu estou louco em minha vida. Eu vou dar uma pele e me amar de olhos. O que eu estou louco? Não, lite menos. In the sky here Umak machikaka papa Humana putzim Gimiswa eshupe And the waterfalls It's not going to rain to you If you tell yourself I chop breath Shavonimajakata I chop breath Shavonimajakata 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 A water substance, move yourself. O mandi ueda, zingiliza. O mandi ueda, zingiliza. Tema mandi, yadihayo. Tema mandi, yagobi. Cuma, yeso, christo. Zingiliza. Shake the water. Spend the water. When the water is up and ready to move, move until God will say, now it's your day. Now it's your time. Hallelujah. Amen. Number two. This angel, the angel came to come on a given time. Angels are able to go to heaven now and come back now. Yes. Angels are able to come from the pulpit and come to you and come back now. Amen. Hallelujah. Amen. But the problems which we shall have if you know, mwena, minga pothe kumu muv. Yes. Amen. Amen. Yes. Amen. Yes. 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 Because 38 years. Yes. 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 Amen. Yes. 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 Porque não é um julgamento. Não há um julgamento. Não há um julgamento. Não há um julgamento. Não há julgamento. Não há julgamento. Não há julgamento. A nossa palavra. Minha palavra, é o Senhor da Vila. Ele é o Jeph da Vida. Você pode não ter cuidado com ela. Você pode não ter cuidado com ela. Alegria! Vamos! Nós não precisamos para o nosso mundo, Vão para o nosso país! Nós não precisamos, Nós não precisamos por isso. Vamos! Com certeza mulher! Pelo jeito de vida! Nós precisamos Eu tenho realizado O que eu tenho feito E eu tenho feito Eu tenho feito Eu tenho feito Mas o que é importante É que eu compreendo Que eu não sei Não sei Move Move Funda 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 Então, se você é um homem que está entendendo a situação, se você é um homem que está entendendo a situação, se você é um homem que está entendendo, se você é um homem que está entendendo, se você é um homem que está entendendo, Amém. Sim, 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 sim. E as mãos vão cair, e a presença de Deus vai vir para você. Aleluia. Muitos não estão ficando para encontrar isso. Porque eles dizem-se, Pastor, Eu não sei o que é o primeiro dia que eu vou fazer 40 dias. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, 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 eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, 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 eu vou fazer isso. Lord, I'm not going to go to church because this snake is going to kill you. But if you can see what God will show you that I have killed this snake, so to me 20, 30 years I've been killing it. Today it's only that I'm going to cut its tail. The head is there because the tail and the hair, they work together. So I'm going to cut its tail. If we can show you that, you will say, Lord, I'm going to cut its tail. Hold it on your way, Lord. You are working on the capital. Hold it on your way, Lord. You are mixing the altar. Hold it on your way, Lord. You are mixing water and your body is coming to catch fire. When you catch this fire, food will be fire. Your body will live in fire. It will be blessed everywhere with fire. Whatever you do, you will be doing it influenced by the fire of the living God. But whatever, they're failing to get it right because when they're waiting, they don't wait while they're moving. They wait seated. Just say, women are here. That's it. Men, women are here. Women are here. Don't wait to cut it. Women are here. Women are here. Men, women are here. Eu acho que eu tenho visto algo. Eu acho que eu tenho visto algo. E é a razão por que Deus plantou a bênção. A razão por que o arras tem. A razão por que você deve vir e sair. Porque quando você move, é quando o anjo começa a andar com você. Aleluia. Amém. Eu posso falar com vocês. Eu posso protestar com vocês. Eu posso falar com vocês. Você é um pranquista, porque você não pode ter pressionas. Se tiver pressionas, se você precisar de uma panela, Se não vai dar pressionamento, ou não sabe? Se tiver pressionamento, vocês se elevem. Se編 o último que você vai chorar. Então, se você quiser fazer pressionais, se você quiser, se você quiser. 10 meses. Só me deixa que eu contei. Amém! Edson F Álodka do meu pai e do meu pai, pega o pai e do meu pai e ele diz a pergunta do jawatte, o pai diz a amiga em palavra Amém. Amém. E vi o bom problema e gostaria de topar Alegria Haia Você quer se aprimarem? Move the waters e vai fazer isso mas sempre e você vai dar uma espada e você não vai distinguir a novidade A negóstinha Amém. Amém.